Senhoras e senhores, Magomed Ankalaev venceu pela primeira vez no Top 5 do UFC. E ele levou a melhor sobre Alexander Rakic, aquele que rotulei aqui no canal como o kickboxer número 2 da categoria, em luta disputada 100% em pé. Mas também nem tudo são flores. Sendo assim, sobre a atuação do Ankalaev, trago duas boas e duas mais notícias para o campeão dos meios pesados, Alex Poitain, e vou destrinchar todas elas nesse vídeo aqui. Vamos lá! Em primeiro lugar, temos que separar o que é torcida, pilha, brincadeira da realidade. Porque a situação do Ankalaev virou zoeira, e nas redes sociais viu o grosso do público brasileiro se desfazendo da performance do russo, como se ele tivesse flopado ou não merecesse o tiroshot. Já adianto que discordo frontalmente dessa noção, então vou começar pelas mais notícias para o Poitain. Ankalaev, que faz o jogo da espera, é contra-golpeador, precisou mudar de postura para caçar um adversário fugitivo à luta inteira. Muita gente citou que Rakit estava com problema de confiança, com freio de mão puxado, mais tímido do que de costume, porque vinha de duas derrotas e uma lesão séria. Eu não vi isso, parecia o Rakit de sempre. Ele sempre foi um lutador muito técnico, mas morno, evasivo, que pontua bem, mas corre poucos riscos. O meu ponto é que o Ankalaev, ainda fora do seu elemento, levou a melhor em pé contra um striker de ofício, um especialista. O direto de esquerda do russo estava saindo rápido e balançou várias vezes o austríaco. Nesse lance da torcida contra, vi muita gente torcendo o nariz para o resultado. De novo, não concordo. Achei um 2x1 claríssimo de marcar e o outro resultado era 3x0 o Ankalaev, vitória sossegada. Foi um espetáculo? Tirou onda? Palitou os dentes com o Rakit? Não. Mas nesse nível de enfrentamento também é difícil haver desequilíbrio flagrante. Pessoal, esquece Poitain, ele é fora da curva, não há regra. Então ajustando a referência, usando a perspectiva certa, o que o Ankalaev fez é sim impressionante. A gente está falando de um wrestler de uma ráscala, que de novo, sem disparar uma única queda, venceu um striker puro. Mais do que isso, Rakit virou wrestler no último round. Ele propôs a queda. Aliás, nota zero para o corner desse cara, que do segundo para o terceiro round meteu que estava 2x0 a favor. Por isso o Rakit entrou no terceiro round para administrar o resultado, tanto que propôs a queda. A real é que a missão do Ankalaev é muito complicada. Ele está competindo sendo comparado com o Poitain, dos lutadores mais impressionantes da história. Ele nunca vai ser tão letal, decisivo, espetacular. Ele não se abre tanto a riscos e nem tem o mesmo poder de fogo. Mas isso não muda a realidade. É um cara extremamente competente e difícil de ser batido. Não tem muitos buracos no jogo. A primeira má notícia é essa. O Ankalaev tem sim condição de competir em pé. Só em pé, deixando a queda em casa. Acho que ele vence o Poitain em luta de kickboxing com luvinha de quatro onças. Não. Mas e se ele for mais competitivo do que o Iri e o Jamal ali próximo do Kalil e ainda misturar com as quedas porque sabe que contra o Poitain vai precisar? A segunda má notícia para o público brasileiro que vem hateando o cara é que se a próxima luta do Poitain for com 93 quilos, o adversário tem que ser o Ankalaev. Não há alternativa. São 11 vitórias e um empate em sequência. Seis anos de invencibilidade no UFC. Número um do ranking agora com cinco ranqueados no cartel. Essa é simplesmente a segunda maior série invicta da história da categoria. Traz apenas do John Jones. Com 93 quilos a partir de agora, qualquer coisa que não seja o Kalaev é sacanagem. É rasgar o mérito esportivo. O lance é que não acho que a próxima luta do brasileiro será com 93 quilos. E nesse caso, há sim uma licença poética. Por estabelecer o recorde de três defesas de cinturão em 175 dias, Poitain merece a chance de disputar o título dos pesos pesados. A gente só precisa aguardar o próximo pay-per-view, o resultado de John Jones versus Cipriotich, e se o vencedor dessa luta vai se aposentar ou não. Se a resposta para essa última pergunta for sim, confio que teremos Poitain versus Tom Aspinel pelo cinturão linear do peso pesado no primeiro semestre de 2025. Nesse caso, fica impossível dizer que o brasileiro correu, porque Tom Aspinel é uma luta pior do que o Ankalaev. E também nada grave. O russo pode simplesmente esperar o retorno do índio, ou de repente o UFC cria um cinturão interino. Mete Iri versus Jamal e o vencedor pega o Ankalaev. GPzinho divertido. Agora vamos às boas notícias. Um, apesar de ter vencido bem, Ankalaev também não gerou um momento histórico, deixou o mundo de boca aberta, como o Holloway nocauteando o Gate no último segundo. Foi uma vitória técnica que não obriga, cria a necessidade do Poitain enfrentá-lo antes de subir de peso. Pensa o seguinte, combinado com o Ankalaev, o Poitain vende mais ou menos pay-per-views do que nas últimas rodadas. Provavelmente a mesma coisa ou menos. Então, comercialmente falando, desce na lista de prioridades. Número 2. Pergunta sincera. Ankalaev ainda é um wrestler de elite? Não sei. A gente não o vê usando o wrestling mais. Nos últimos 4 anos, a única vez que ele tentou uma queda atrás da outra sistematicamente foi contra o Ian Blachowicz. E ele converteu 2 de 10. 20% de aproveitamento. Ah, Renato, mas o Ankalaev não tá precisando. Não interessa. É que nem musculatura. Se não usar, atrofia. Cai em desuso. Eu sempre lembro aqui do Ronaldo Jacaré contando que quanto mais se dedicava ao boxe, mais perdia ajuste no jiu-jitsu. Simples. O cobertor é curto. Tempo é finito. Pra vencer striker em pé, tem que depositar muito tempo nisso. Pode muito bem ser o caso de que quando o Ankalaev precise apertar o botão da queda em competição, esse botão não esteja funcionando muito bem. Ao mesmo tempo, o Poatan pode ter evoluído o suficiente no setor pra barrar essas quedas. Essa eu acho que é a melhor notícia pro brasileiro. Vamos imaginar que a luta com o Aspen não acontece agora e ele tenha mesmo que defender o cinturão contra o russo. Eu acho que ele vai enfrentar um striker. Alguém confiante pelos resultados, pelas experiências recentes, disposto a encará-lo de peito aberto. Tem outra. Tá tão forte na cabeça do Ankalaev que ele tem que ser mais agressivo, empolgante pra ter chances no UFC que não acho que tem volta. A prova tá aí. Rakit é perigosíssimo. Tem poder de nocaute com golpe singular. E ele sequer fez finta. Ameaçou mudar de nível. Isso, senhoras e senhores, é tudo que o Poatan quer. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que você achou sobre Magomed Ankalaev vs Alexander Rakit? Concorda comigo? Discorda? Teve um outro ponto de vista. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente aqui com o algoritmo do YouTube. E não perde as outras resenhas desse UFC 308. Falei sobre a vitória do Hansat Kimaev e, claro, sobre Liatopura vs Max Holloway. Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Um grande abraço e até a próxima.